E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com vocês e sim, o Flex cresceu. Essa é a terceira grande mudança, acho que é a terceira grande mudança que acontece dentro do Flex, desde a sua criação, e ela já começa a ser os passos de expansão efetivamente do Flex, que todo mundo torce para que vá logo para todo o Brasil e isso comece a aumentar. Estou pegando aqui a apresentação do Augusto, vou deixar aqui inclusive o link para que vocês possam assistir o webinar que ele fez na semana passada, explicando toda essa mudança também, mas de forma resumida, se você também não entende o que é o Flex, dentro do Mercado Livre tem um vídeo meu explicando o que é o Flex, porque agora foi uma expansão. Nada muda no jogo que existia, o que muda é que, tá? Até pouco tempo atrás, só quem estava na cidade de São Paulo, tá bom? Na cidade de São Paulo, podia vender e entregar para São Paulo. Aí eles ampliaram para que Grande São Paulo pudesse vender para São Paulo, mas não vendia para Grande São Paulo pela modalidade de Flex. E o que aconteceu aqui agora é que o Flex sim, já está na Grande São Paulo como venda também, então além de vender para São Paulo, quem está na Grande São Paulo pode vender para a própria Grande São Paulo e quem está em São Paulo pode vender também agora para Grande São Paulo. Isso daí aumenta um raio para mais de 22 milhões de habitantes. Então quando você traz para esse cenário, isso aqui o próprio Augusto trouxe na apresentação dele, são essas zonas em azuis aqui do lado, que estão a mais do que já existiam, né? Passando agora a ter 23 zonas, são 13 novas cidades expandidas, mais de 20 mil novos CEPs, 29 mil novos CEPs ali dentro, tá? Então um crescimento muito grande e aí ficou dessa forma. Então São Paulo com 15 zonas, Barueri com 2, Carapicuíba com 1, Cotia com 1, Diadema com 1, Imbu com 2, Guarulhos com 4, Aquecetuba com 1, Mauá com 1, Osasco com 3, Santo André com 3, São Bernardo do Campo com 2, São Caetano do Sul com 1 e Itabão da Serra com 1 zona efetivamente ali dentro. Você vai poder ativar e desativar as zonas que você definir, tá? Então aqui, para ativar Grande São Paulo, ele deve fazer o quê? Alinhamento lógico com a transportadora, que foi um ponto que você tem que verificar como é que funciona a entrega para Grande São Paulo e depois só alterar as suas configurações, tá bom? Então dentro desse cenário não muda nada, você vai lá em preferências, você entra em configurações de envios dentro do Flex, ó, e aqui você já vai ter as outras zonas para poder selecionar, tá? Salvou efetivamente, já vai estar contando e o Augusto colocou aqui boas vendas. Então essa é uma atualização para o modelo Flex, que hoje além de vender para São Paulo, também vai vender para Grande São Paulo e isso vai dando os próximos passos aí, vamos torcer até o final do ano para vir para o interior e tudo isso aumentar. Se você usa o Flex, se você gosta do Flex, comenta aí se você tem usado, se tem sido bom para o seu negócio, é sempre legal ter esse feedback. Um grande abraço e até mais!